Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre as eleições da Europa e a mudança importante que está acontecendo no cenário político por lá. Na França, uma frente de esquerda conquistou a maioria do parlamento, contrariando as previsões de vitória da ala de direita. Já no Reino Unido, o Partido Trabalhista voltou ao governo após 14 anos de liderança dos conservadores. O poder trocou de mãos, mas as preocupações econômicas e fiscais continuam. O que os novos governos prometem para o futuro de duas das mais relevantes economias europeias? Nesta edição, a gente também vai falar sobre os sinais positivos para os juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil vamos entender o ligeiro alívio na inflação em junho e o impacto das chuvas do Rio Grande do Sul na atividade econômica. Mas olha, antes de a gente começar, eu falo aqui brevemente sobre o atentado sofrido pelo ex-presidente americano Donald Trump no último final de semana. O Trump, que é o candidato dos republicanos nas eleições presidenciais, ele participava de um comício na Pensilvânia quando tiros foram disparados. Um dos disparos acertou de raspão a orelha do ex-presidente. Uma das pessoas que estava na plateia morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. O atirador também foi morto no local. A gente vai acompanhar os desdobramentos do atentado nos próximos dias. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 15 de julho de 2024. Vamos lá? Nas últimas semanas, cidadãos da França e do Reino Unido escolheram novos representantes no parlamento em eleições que têm importância para o mundo todo. Primeiro foi a vez dos britânicos. Em 4 de julho, o Partido Trabalhista consolidou sua vitória nas urnas. A ala alcançou ampla maioria contra o Partido Conservador e assim nomeou o primeiro-ministro Keir Starmer. O Starmer assume após 14 anos de liderança dos conservadores. Agora, o novo governo terá grandes desafios, principalmente na frente econômica. Os juros britânicos estão no maior patamar em 16 anos, promovendo um aperto para o crescimento do PIB. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a economia britânica deve crescer apenas 0,5% em 2024. Isso depois de um fraco avanço de 0,1% em 2023. O aperto monetário foi necessário para conter a inflação, que está finalmente perto da meta de 2%. Mas o encarecimento dos serviços ainda é um risco para o controle definitivo dos preços. Outro grande problema são as contas públicas. Para controlar o salto do endividamento visto desde a pandemia, o ex-premier Rishi Sunak propôs um aumento de impostos e um corte de gastos. Mas não há ainda evidências de qual caminho fiscal vai ser tomado pelo novo primeiro-ministro. Algumas pistas já foram dadas. O Keir Starmer prometeu, durante a campanha, ampliar o salário mínimo e não aumentar impostos. Esse primeiro ponto, o de ampliar o salário mínimo, levanta uma preocupação entre os empresários, porque ele pode elevar a pressão sobre o custo dos serviços e, dessa forma, realimentar a inflação. Bom, é cedo para saber quais medidas vão ser mesmo concretizadas. De qualquer forma, o ambiente de incerteza fiscal pode aumentar ainda mais o custo da dívida pública no Reino Unido. O prêmio de risco que os investidores aceitam para emprestar ao governo britânico tem aumentado há algum tempo já, como a gente tem visto na comparação dos juros desses títulos com os da Alemanha, que são considerados os mais seguros da zona do euro. Algo similar acontece com os títulos da dívida da França desde a convocação de eleições no mês passado. Em 7 de julho, os franceses votaram para mudar a composição do parlamento do país. Foi uma reviravolta. No primeiro turno, que aconteceu em 30 de junho, o partido EIN, de Marine Le Pen, tinha saído vencedor. No segundo turno, o RN ficou em terceiro lugar, atrás do bloco ANS, do qual o partido do Emmanuel Macron faz parte, e da frente de esquerda, a NFP. O pleito terminou com um placar apertado. Nenhum dos três blocos for uma maioria absoluta, o que significa que o presidente Macron vai precisar negociar para seguir governando. O nome do futuro primeiro-ministro ainda não foi anunciado e o presidente francês diz que vai esperar para ver a formação de novas alianças. Entre as propostas dos partidos mais à esquerda, que saíram vencedores, está o aumento do salário mínimo, o corte de custo de energia e a taxação de riquezas. Os investidores de títulos públicos da França estão cautelosos. Nos últimos meses, o governo Macron havia aprovado, a duras penas, algumas medidas para reduzir o déficit fiscal. O receio agora é que a nova composição do parlamento imponha um retrocesso para essas mudanças. Dentre as inúmeras incertezas, uma coisa é clara. O xadrez político na França e no Reino Unido vai ter um papel fundamental para a trajetória da economia europeia no futuro próximo. É importante observar o que os novos governos vão, de fato, propor. Como a gente falou agora há pouco, as iniciativas relacionadas às contas públicas estão no foco. E não é à toa. Tanto a França quanto o Reino Unido carregam uma dívida elevada dos tempos de pandemia de Covid-19 e vão precisar lidar com esse problema no futuro próximo. Agora, por que o fiscal é um tema tão urgente? A Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura internacional na equipe de economia do C6 Bank, ela explica por que as contas públicas no vermelho podem ser um problema para o crescimento das economias francesa e britânica. Vamos ouvi-la. Bianca, a França e o Reino Unido fazem parte de um grupo de países que aumentaram suas dívidas durante a pandemia. A saída foi essa. Os governos precisaram aumentar gastos para ajudar as pessoas em um momento de arrecadação mais baixa, em razão do menor crescimento das economias. Como resultado, as dívidas públicas da França e do Reino Unido saltaram quase 20 pontos percentuais durante a pandemia. Hoje, os franceses têm um endividamento equivalente a 111% do PIB e os britânicos têm algo como 101% do PIB em dívida. É bastante coisa. No caso da França, aliás, ela precisa resolver essa questão da dívida para seguir as regras fiscais da União Europeia. Os países do bloco do euro devem controlar os gastos para que a dívida não ultrapasse 60% do PIB. Como a gente falou, a França está bem longe desse limite. E por isso ela vai precisar apresentar até setembro um plano para controlar o déficit entre receitas e gastos e, dessa forma, reduzir a dívida pública. Provavelmente, esse plano vai ser discutido já pelo futuro primeiro-ministro francês. Agora, por que no mundo econômico se bate tanto nessa tecla de controle da dívida e do déficit fiscal, Cláudia? Se desde a pandemia está todo mundo no mesmo barco, a preocupação não deveria ser menor? A grande questão é que o endividamento subiu em um contexto em que os juros desse país estão muito elevados por causa da inflação alta. Com juros elevados, o custo da dívida também sobe. Para piorar, como a França e o Reino Unido têm déficits fiscais, ou seja, despesas maiores que as receitas, só resta o governo emitir mais dívida para conseguir honrar os compromissos. Então não basta só cortar os juros para resolver o problema, né? Não, porque a inflação pode voltar a subir. E lembrando, não faz muito tempo que os países europeus estão enfrentando uma inflação de dois dígitos. Percebe como é um efeito em cadeia? É daí que vem a apreensão dos investidores. Quando os agentes de mercado entendem que o governo não está fazendo o suficiente para controlar a dívida no futuro, eles consideram o risco dessa dívida não ser paga. E por isso eles pedem um retorno maior para emprestar para esses países. Com o custo maior da dívida, seja pelos juros mais altos ou pelo fato dos investidores estarem pedindo um prêmio maior pelo risco de comprar os títulos, no final das contas sobra menos dinheiro para o governo investir em outras áreas, como saúde, educação, defesa. Ou seja, a piora da dívida pode cobrar um preço elevado para a economia no futuro. É por isso que as propostas fiscais dos governos recém-eleitos na França e no Reino Unido vão ser acompanhadas com lupa nos próximos meses. Um exemplo de como esse tema é sensível foi o mandato curtíssimo da Alistair no Reino Unido. Ela renunciou depois de 45 dias no cargo por causa de um pacote mal sucedido de aumento de gastos. Na época, a grande preocupação era o impacto disso para as contas públicas e para a inflação. Agora a gente vai falar de Estados Unidos. A inflação americana caiu 0,1% em junho e veio abaixo do esperado por analistas de mercado. O Índice de Preços ao Consumidor, que é o CPI, esse índice mostra que os preços seguem desacelerando por lá. Na semana passada, pouco antes da divulgação dos dados, Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, disse que vê um progresso considerável na inflação, mas falou que o Banco Central Americano aguarda mais dados para cortar os juros. Os números recentes do CPI são um bom sinal para uma política monetária menos restritiva nos Estados Unidos. O núcleo da inflação, que exclui itens mais voláteis, desacelerou de 3,4% para 3,3%. A gente acredita que os números de inflação, combinados aos últimos dados de mercado de trabalho menos aquecido, aumentam a confiança do Fed para iniciar o ciclo de corte de juros e ainda em 2024. Agora falando de Brasil, por aqui a inflação teve alta de 0,2% em junho e veio abaixo da expectativa dos analistas de mercado. A desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, essa desaceleração foi influenciada pelos preços dos alimentos, em especial no Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Os dados mostram que houve um alívio após o aumento de preços causado pelas chuvas no Estado. Em Porto Alegre, por exemplo, a inflação nos domicílios caiu quase 0,9% em junho, isso depois de uma alta de 3,6% em maio. Ou seja, o impacto das chuvas para o IPCA começa a ser diluído. Em 12 meses, a inflação brasileira acumula alta de 4,2%, um patamar superior ao registrado no mês anterior, quando a variação estava em 3,9%. O setor de serviços ainda é a maior preocupação para o controle dos preços. A inflação dos serviços subjacentes, que desconsidera itens mais voláteis, acumula uma alta de 4,5% em 12 meses e segue em patamar elevado. O mercado de trabalho forte e o fim da queda dos preços das commodities, que trouxe ali um alívio da inflação de alimentos e de bens industriais no primeiro semestre, essas duas coisas sugerem que o IPCA vai continuar a subir nos próximos meses. A gente acredita que a inflação brasileira vai encerrar 2024 em 4,7% e terminar 2025 em 5%. E se no IPCA foi possível ver os impactos claros das enchentes no Rio Grande do Sul, nos dados da atividade brasileira divulgados na semana passada, esse reflexo foi menos perceptível. As vendas no varejo brasileiro surpreenderam e registraram alta de 0,8% no mês de maio. O comportamento visto na pesquisa mensal de comércio, a PMC, esse comportamento pode estar associado à necessidade de compra de itens que foram perdidos e à ajuda concedida às vítimas, que puderam recompor parte do que foi destruído nas chuvas. Havia também uma expectativa de queda no volume de serviços prestados no Brasil por causa das enchentes. Mas o impacto nesse indicador surpreendeu. O setor ficou estável em maio, depois de dois meses de alta, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS. De modo geral, a economia continuou relativamente forte no mês de maio. O varejo foi beneficiado pelo quadro de desemprego baixo e de avanço dos salários, que incentiva a demanda das famílias. Além disso, os estímulos fiscais concedidos pelo governo também reforçaram o consumo. Tudo indica que a economia brasileira continua aquecida no segundo trimestre do ano. A nossa expectativa é de um crescimento de cerca de 1% ou até um pouco mais para o PIB no segundo trimestre. Com isso, a gente acredita que a economia brasileira pode crescer acima dos 2,2% que a gente projeta para 2024. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Durante toda essa semana, acontece a terceira sessão plenária do 20º Congresso do Partido Comunista da China. Essa terceira sessão tem foco na área econômica e costuma definir as políticas de médio e longo prazo para apoiar o crescimento do país. Apesar de não ser esperada nenhuma mudança grande de rumo, é importante acompanhar a postura de líderes quanto a possíveis reformas na China. Na quarta-feira, o Reino Unido vai divulgar a inflação de junho. O índice vem desacelerando, mas segue pressionado pelos salários elevados. E na quinta-feira tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A expectativa é que o BCE mantenha a taxa de juros no patamar atual, isso depois de iniciar o ciclo de corte na reunião anterior. A pausa de agora seria um momento para a autoridade ganhar mais confiança na trajetória de desaceleração da inflação. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E se você está ouvindo o nosso podcast de hoje e quer compartilhar com a gente o que você achou, é só escrever na nossa caixa de perguntas que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify ou ali no campo de comentários no YouTube. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mec. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e a Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!